Recentemente a gente teve a D23, que é o evento da Disney, cara, e ela faz todo ano o evento ali, o que acaba hypando a gente também, porque lá eles trazem diversas notícias sobre o universo Marvel, além do universo deles de filmes, animações, Pixar, David e tudo mais, né? E uma das notícias que mais me deixaram intrigados ali, eu não vou falar que eu fiquei hypado, hypado eu não fiquei, mas a gente teve o anúncio de que Daredevil, né, o Demolidor, vai ter a série agora nova, vindo aí pro Disney Plus. O nome da série seria Daredevil Born Again, né? Demolidor Nascido de Novo, né? Vai ter uma tradução aí, podem colocar como De Volta, enfim, alguma coisa assim, né? Porque geralmente esses títulos de filme inglês aqui no Brasil eles costumam adaptar pra gente o título diferente, né? Mas por que que no começo eu falei ali pra vocês que não me hypou? No vídeo eu vou explicar porquê, tá? No vídeo eu vou explicar aqui porquê, mas não me anima tanto. Não, eu vou dizer pra vocês que não me anima tanto. Eu sou muito fã da série, tá? Eu assisti lá na Netflix, mano, eu lembro que quando lançou a primeira temporada eu pirei na série, cara. Eu não conheci o Charlie Cox direito, foi um ator que eu fui conhecendo com a série, junto com a galera, mas, cara, me surpreendeu demais. Mas eu vou falar sobre isso no vídeo aqui adiante. Então, se você quiser continuar nesse vídeo aqui, por favor, só antes eu tenho que ser o porteiro do like, mano. O porteiro do like tá aqui e o porteiro te pede, por favor, cara, deixa o like aí, mano, de continuar. E, é claro, se inscreve no canal que é de graça. Não esquece também que você comentando aqui me ajuda muito, tá? Então, comenta aqui no canal que você não sabe como me ajuda, cara. Me ajuda demais, tá? Então, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta. E, é claro, se você quiser ajudar esse canal aqui de maneira mais profunda, lá ele, mais a fundo, você pode acabar se tornando membro, mano. Então, se torne membro aí, pagando R$2,99, tu vai ajudar esse canal aqui a continuar, porque esse canal aqui, ele não é monetizado ainda, né? Eu ainda monetizei só essa parte de membros superchados e tal, antes de monetizar o canal por completo, né? O YouTube ainda me liberou só essa opção de membros. Então, cara, se torne membro aí e me ajuda com esse cascalho aí pra me continuar incentivando a fazer esses vídeos aqui. Como eu vim dizendo aqui, eu sou um exímio fã do Demolidor, cara. Quando eu era moleque, ainda eu era novo, mano. Quando começou a sair a série do Demolidor lá na Netflix, eu tava lá na época do ensino médio ali ainda. Então, mano, nessa época eu tava vendo bastante, consumia bastantes séries e filmes do mundo de super-heróis. Então, essa série do Demolidor, pra mim, até hoje é uma das melhores que tem, tá? Por mais que na segunda temporada caia um pouco o nível ali adiante também. Mas a primeira temporada, pra mim, é puro ouro, tá? E ali é da aula de como um super-herói, uma série adaptada de quadrinhos tem que ser feita, né? Enfim, é muito legal a gente ver a história do Matt Murdock vista por outra visão, por outro showrunner, né? Outro diretor de série, foi muito legal. E conhecer também o Charlie Cox, que é um baita ator, que tem um baita potencial também. E eu fiquei animadão, mano, quando ele apareceu de volta lá, não sei em volta pra casa, No Way Home, né? O filme lá do... que apareceu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield junto com o Tom Holland. E eu fiquei animadão quando ele voltou, porque a gente teve a certeza de que ele voltou pro universo Marvel. Mas eu fiquei triste logo depois, porque ele apareceu em She-Hulk, por mais que ele tenha aparecido com um uniforme novo e tudo mais, Eu não gostei da série, então meio que a She-Hulk levou o cheiro de Merlin pro Demolidor pra mim também. Então meio que eu não hypei tanto ele ter aparecido ali, por mais que tenha sido legal, né? Mas como eu vim falando aqui, eu sou muito fã dele. E é claro que ao ver essa notícia aqui, era pra eu ficar animado, cara. Quando eu vi esse retorno aí, Daredevil Born Again, que lá na D23 a Disney anunciou que a gente vai ter de volta aí um Demolidor em série. Mas aí eu vou perguntar pra vocês, cara, depois de tantas temporadas, depois de tantos episódios, A gente precisa mesmo de uma série nova desse Demolidor? Sabe? A gente precisa do Charlie Cox contando essa história de novo? Não tô falando aqui que é ruim, tá? Eu adoro, como eu falei pra vocês, Pra mim até hoje, Demolidor é uma das melhores séries de super-heróis feitas até hoje. A primeira temporada foi a minha série favorita por muito tempo, tá, rapaziada? Pra vocês verem o quão viciado eu fiquei na época e até hoje eu reconheço que foi muito legal e foi muito bom. Mas a gente precisa, será? Que história vai ser contada? A gente teve um anúncio junto também, que a gente vai ter o retorno do Rei do Crime de novo, o Vincent de Donofrio, a gente vai ter o John Bernhau aparecendo como um justiceiro, que também teve série, enfim, o justiceiro é da hora. Mas toda essa turma aí da Netflix me lembra lá a época dos Defensores lá, que tinha o Luke Cage e também a Jessica Jones. E também eu vi essas séries na época e, mano, eu não sei se é uma boa ideia, cara, eu não sei se é uma boa ideia. A gente teve também notícias do Iron Fist retornando, né, o Punt de Ferro, que também não me anima muito, que é dessa turma aí da série, mas, claro, o Punt de Ferro duvido que vão trazer ele de volta com aquele ator lá e com aquele uniforme lá da Netflix. É, vai ser outra coisa nova. Mas não me hypa muito, cara, e agora eu vou falar pra vocês por quê. Eu adoro o Charlie Cox, eu adoro o Demolidor, eu adoro esse universo estabelecido na série, nessa série. Mas, cara, eu não sei se a gente precisava ter de volta, saca? Eu não sei se a gente precisava ter de volta, mano. Eu não hypo muito nessa ideia, cara, eu não hypo muito. Eu acho que a história toda já foi contada. A gente já teve esses embates dele com o Rei do Crime, a gente já teve essas interações dele com o justiceiro, com a Jessica Jones. Já foi legal, sabe? Eu acho que agora ou a gente parava de ter alguma coisa do Demolidor por um tempo, pra gente esquecer um pouquinho, né, a nossa memória meio que abafando isso, ou a gente tinha um novo ator, cara. Pra mim seria mais interessante ter um novo ator, pra meio que a gente poder recontar essa história do Demolidor de outra forma, sabe? Pra um público novo, talvez. Porque como esse Demolidor já contou a história dele, eu duvido que a Marvel Disney vai querer contar de novo a história dele agora no Born Again, nessa série agora, nesse retorno. Então meio que... Eu não sei, cara, não sei. Eu fico bem confuso. Não me anima muito, cara. Não me anima muito. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo esse vídeo aí, que tá assistindo, vai comentar aqui embaixo também, se você gosta ou não dessa ideia. O uniforme dele era muito legal. O plot era legal, a história contada, o diretor era bom. Eu vou esquecer agora o nome, mas na época ele ficou bem famoso até por essa série. Essa série, ela foi premiada na época. Era muito legal, cara. E essa época também me lembra muito essa época da Jessica Jones, que contou com a atriz de Breaking Bad, a Kristen Ritter, que eu gosto muito. E o David Tennant, cara, que é meu Doctor Who favorito. Então, essa série na época também me hypou muito, cara. E eu fico imaginando se os caras anunciassem a Kristen Ritter no MCU, né? Porque essa jogada toda com o Demolidor é pra fazer o Charlie Cox aparecer mesmo no UCM agora, de forma efetiva, né? De forma integral, cara. E ia fazer com que ele fosse agora integrado completamente aos Vingadores, por exemplo. Porque agora a gente sabe que agora com esse anúncio aí do Avengers Doomsday e o Robert Downey Jr. de volta, a Marvel meio que tem que fazer um time novo, né, cara? Então, trazer esses medalhões de volta, como foi trazer a X-23 de volta, o Hugh Jackman de volta, a gente ter a permanência do Deadpool, que não morreu no filme, a gente ter a... deixando no ar aí o Blade, como é que vai ficar a situação do Gambit. Então, a gente tendo agora essa informação de que o Demolidor vai voltar também, meio que deixa a gente com essa expectativa de que o time agora vai ser um time novo, revitalizado, pra enfrentar o Robert Downey Jr., né? Pra gente ver lá os Vingadores contra ele. E essa turma toda aí que veio voltando, pode ter certeza que vai participar dessa batalha aí, mano. Mas é como eu vim falando pra vocês, cara. Eu não sei se eu gosto dessa ideia, porque o Demolidor, ele tem que ser uma parada mais de 18, cara. Ele tem que ser. Por mais que o Deadpool não foi mais de 18, não sei se eles vão querer fazer esse Demolidor, essa série aí, enfim, essa adaptação de novo. Mais de 18 também, tá ligado? Eu não sei se a Disney vai querer ficar fazendo mais de 18. O Demolidor, ele precisa dessa pegada. Ele é um personagem de rua, um personagem das ruas, né? Ele não é um personagem, assim, de grandes sagas. Por mais que ele tenha participado de grandes sagas, eu tô querendo dizer que o personagem, ele encaixa muito mais com essa temática das ruas, né? Ali do Hell's Kitchen, ali de todo esse universo dele com o Rei do Crime, que é mais mundano, pé no chão. E a Disney eleva tudo a outro nível, né? A Marvel eleva tudo a outro nível. É, então, não sei se eu ia achar legal ver o Demolidor nesse balaio, tá ligado? Porque eu sei que a Disney faz uma zoeira do caralho com essa galera. Pega a galera ali e joga lá, tipo, ah, vem pra cá, o Pantera Negra vai pra lá, isso, aquilo. Então, eu não sei. Por mais que eu goste dessas interações, não acho ruim, não. Mas eu acho que... Não sei se o Demolidor precisava. Basicamente, eu não sei se o Demolidor precisava voltar. Não sei se ele precisava voltar com o Charlie Cox. Não sei se essa série deveria existir. Então, essa série não me anima muito, não, cara. Mas agora chegou o momento de tu aí comentar a tua opinião, cara. Então, comenta aí a tua opinião. Não esquece também que você pode aqui me ajudar. Se inscrevendo no canal, deixando o like. E se inscrevendo no Modo Membro, tá? Então, vire membro aí, se torne membro, no canal. Ajudando o canal aí. Com R$2,99, você ajuda o canal demais, cara. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo a tua opinião, que eu quero muito saber. Um grande abraço. Beijo a vocês no próximo. E tamo junto, viu? Valeu. E aí E aí E aí